O país está assim confrontado com mais um apelo à solidariedade e as respostas têm surgido desde a primeira hora. Os CTT também aderiram, disponibilizando gratuitamente uma caixa solidária para enviar bens necessários para a ilha. Basta a qualquer pessoa dirigir-se a uma das 900 estações do CTT. Quem quiser enviar bens de primeira necessidade para a Madeira pode agora fazê-lo gratuitamente em qualquer um dos 900 balcões do CTT espalhados pelo país. Em apenas dois dias encheram-se 1.500 caixas solidárias como esta. Estes produtos foram doados por funcionários do Metropolitano de Lisboa. A empresa lançou uma série de iniciativas internas e os colaboradores aderiram. Vimos entregar enlatados, produtos de higiene, papas lácteas, portanto tudo aquilo que de momento nos está a ser solicitado. O papel dos CTTs de certa forma é ajudar quem quer ajudar. O nível de adesão à iniciativa surpreendeu os CTT, que habitualmente já disponibilizam estas caixas no âmbito do projeto de luta contra a pobreza e a exclusão social que apoia três dezenas de instituições. Contribuir é agora mais fácil. E aquilo que é mais necessário neste momento são lençóis, almofadas, cobertores, roupa variada de criança, de adulto, etc. Interior, exterior, são fraldas, são produtos de higiene também em geral, são enlatados, é leite condensado, é alimentos de bebês. Os primeiros bens doados e enviados por Caixa Solidária chegarão na segunda-feira à Cáritas da Madeira e à Associação Protetora dos Pobres do Funchal. Daqui a pouco...